Olha gente, estamos chegando agora em Malhada da Areia, viu, de Verdejante, aqui já é Verdejante, Pernambuco, Malhada da Areia, aqui tinha um posto antigamente da polícia, ficava aqui na frente, ó, esse posto funcionava bem, tinha tanta gente aí. Olha, vai para a gente ali, agora a gente está em Malhada da Areia, Pernambuco, olha, estamos passando por Malhada da Areia, e agora ali na frente vai ser os grossos, já vou direto, filmando direto para mostrar os grossos.